Mais de 11 mil torcedores na Arena Pernambuco numa noite chuvosa para ver o Náutico em campo brigar pela invencibilidade na Série B. Os alvirubros tentam primeiro, mas é o América que quase marca nessa jogada. Trave salvadora para o Júlio César. Aí o Náutico responde, bola na área e o zagueiro Diego, substituto do Ronaldo Alves, que está machucado, coloca a bola na rede. 1 a 0. Enquanto o Lisca de volta ao banco de reservas faz a festa, o time dele quase amplia. No segundo tempo, um vacilo e os mineiros empatam com o Marcelo Toscano. 1 a 1. Só que o Náutico é valente e o time dispara e é derrubado na área. Douglas vai para a cobrança e faz a torcida Timbu explodir de alegria. 2 a 1. Aí é só esperar o fim do jogo para o Lisca enlouquecer a multidão, comemorando a quinta vitória em seis jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores tiveram bril, os jogadores se superaram, tem vários lá dentro, estenuados, deram tudo o que tinha e o que não tinha. Então, eu acho que foi um jogo difícil, realmente, muito difícil. Time de guerreiro, velho. Time, torcedor do Náutico, pode ter orgulho, velho. Os caras são guerreiros. Time, torcedor do Náutico, pode ter orgulho.